O Rafael recebeu mais um encontro do Campeonato de Carte Amador, organizado pelo Carte Clube Blumenau. A oitava etapa deixou a competição ainda mais equilibrada. Na categoria Light, a vitória foi de Paulo Pisque, seguido de Augusto Wittner e Newton Leitemperger. Na categoria Master, a principal do torneio, Alexandre Pereira venceu e reassumiu a liderança com 105 pontos. Quatro a mais do que Fabrício Wolff, que terminou em terceiro. Cristiano Baifus ficou em segundo. Faltam apenas duas etapas e a briga pelo título está cada vez mais acirrada. Os pilotos voltam para a pista dia 29 de outubro, no cartódromo de Ascurra. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma